A artrite reativa, anteriormente também conhecida como a tão famosa síndrome de Reiter, que é um tipo de espondilhar artrite que causa inflamação das articulações, anexo do tendão no nível da articulação e geralmente está relacionada a alguma infecção. Ela tem dor nas articulações, inflamações que podem ocorrer em resposta, como eu já havia dito, a infecção, geralmente do trato gentulinário e gastrointestinal. A inflamação dos tendões, erupções cutânicas e olhos avermelhados também são muito comuns. O diagnóstico é estabelecido em função dos sintomas, medicamentos anti-inflamatórios, não esteroides, sulfasalacina e às vezes medicamentos que suprem o sistema imunológico, como também tem o metotexato, que pode ajudar a tratar os sintomas. A artrite reativa, o síndrome de Reiter, é um tipo de espondilhar artrite, como eu já havia dito, e ela é assim chamada porque a inflamação articular parece ser uma reação a uma infecção de origem no trato digestivo, que é no caso gastrointestinal, ou órgãos genitais ou urinário, tá? Existem duas formas comuns de artrite reativa, tá? Uma forma ocorre em pessoas com doenças sexualmente transmitíveis, como infecção por clamídia, tá? Essa forma ocorre mais frequente entre homens entre 20 e 40 anos de idade. A outra forma geralmente ocorre de mais de uma infecção intestinal, como a xingela, a salmonela, entre outros. A maioria das pessoas que tem essas infecções não desenvolve artrite reativa. As pessoas que desenvolvem artrite reativa após a exposição a essas infecções, parecem terem uma predisposição genética para esse tipo de reação, que é relacionada em partes ao mesmo gene, tá? Encontrado em pessoas que tem espondilite anquilosante. Existe alguma evidência de que a bactéria de clamídia e possivelmente outras bactérias realmente se espalhem para as articulações, mas os papéis da infecção e a reação imune, elas não estão bem claras. A artrite reativa pode ser acompanhada por inflamações da conjuntiva e das membranas mucosas, como as da boca e dos órgãos genitais, e por uma erupção caracterizada. E essa forma de artrite, anteriormente chamada de síndrome de Reiter, como eu já havia dito. No caso dos sintomas, vamos lá, vamos começar de novo, né? Dor nas articulações e inflamações que podem ser leves ou graves, e geralmente várias articulações são afetadas ao mesmo tempo. Especialmente os joelhos, articulações do dedo e do pé, e áreas onde os tendões estão ligados aos ossos, como nos calcanhares, tá? Articulações não simétricas do que a artrite reumatoide. Os tendões podem estar inflamados e também doloridos, e pode ocorrer dor nas costas, geralmente quando a doença é grave. Outros sintomas também incluem a febre baixa, a perda de peso e fadiga excessiva. Uma inflamação da ureta, chama uretrite, que é o canal que transporta a urina da bexiga para o exterior do corpo, pode se desenvolver, geralmente cerca de 7 a 14 dias após uma infecção, tá? Após um contato sexual, ou às vezes depois da ocorrência de diarreia. Em homens, a inflamação da ureta causa dor moderada e um corrimento peniano ou erupção de feridas pequenas, e geralmente inodores na glândula do pênis, chamadas de balanites circinata. A próstata pode ficar inflamada e dolorida. Os sintomas genitais urinários em mulheres, caso ocorra, são geralmente leves, constituindo em um leve corrimento vaginal ou micção desconfortável. A conjuntiva, que é uma membrana que reveste a pálpebra e cobre o globo ocular, pode se tornar avermelhada e inflamada, causando coceira ou ardência, uma sensibilidade à luz e às vezes dor e lacrimagina excessivamente. Às vezes pode se desenvolver feridas pequenas e geralmente indolores na boca e na língua, tá? Ocasionalmente, essa erupção caracterizada é constituída por manchas duras e densas, pode se desenvolver sobre a pele, especialmente na palma das mãos e sola dos pés e em volta das unhas, que é chamada de queratodemia blenorragágica. Raramente ocorrem complicações do coração e dos vasos sanguíneos, como inflamações da aorta. A inflamação das membranas recobre os pulmões, a disfunção válvula aórtica, tá? Também tem sintomas cerebrais da mendula espinhal, como sintomas do sistema nervoso periférico, que inclui todos os nervos fora do cérebro e da mendula espinhal também. No caso do diagnóstico, a combinação de sintomas articulares comuns, como a infecção prévia, tá? Particularmente se a pessoa tiver sintomas genitais, urinários e contânicos, e também os oculares, é importante o que leve ao médico a suspender de artrite reativa. Uma vez que esses sintomas podem não aparecer simultaneamente, a doença pode não ser diagnosticada durante vários meses, tá? Não há exames laboratoriais simples disponíveis para poder confirmar o diagnóstico de artrite reativa ou síndrome de Reise, mas às vezes são feitas aí radiografia para poder avaliar o estado das articulações. Pode ser feito testes para poder excluir outros distúrbios que podem causar aí os sintomas bem parecidos e semelhantes. No caso do prognóstico, na maioria das pessoas, os sintomas iniciais da artrite reativa vai desaparecer em 3 ou 4 meses, mas até 50% das pessoas tem essa inflamação das articulações recorrente a um ou outro sintoma ao longo de vários anos, tá? Deformidade das articulações, colunas e articulações entre a coluna e o osso do quadril, que se chama articulação sacrolíaca, que pode se desenvolver se os sintomas persistirem ou se repetirem com muita frequência. Algumas pessoas que têm artrite reativa ficam deficientes permanentemente, tá? No caso do tratamento, medicamentos anti-inflamatórios, não esteroides, Às vezes antibióticos, tá? Às vezes injeções de corticosteroides também e uma fisioterapia vai ajudar bastante. Quando a doença é causada por uma infecção dos órgãos genitais ou do trato urinário, antibióticos são administrados, mas esse tratamento nem sempre alivia a artrite e a sua duração. O ideal é desconhecido. A inflamação articular geralmente é tratada com medicamento anti-inflamatório não esteróide, como já falei, e medicamentos que possam suprir o sistema imunológico. Os corticosteroides também podem ser injetados nas articulações muito inflamadas e nos tendões também muito inflamadas, para poder aliviar os sintomas. A fisioterapia é útil para poder manter a mobilidade das articulações durante a fase da recuperação. Conjunto de vítio e feridas na pele normalmente não precisam ser tratadas, embora a inflamação ocular grave, chamada de uveite, possa exigir corticosteroides e colírio para poder ter a dilatação dos olhos. Se você chegou até o final e gostou do conteúdo, comente aqui embaixo, dê sua opinião. E, ah, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o canal. E se não for inscrito aqui no Artrite e Amatório de Muito Além da Junta, se inscreva. Com a sua cidade. Comente aqui embaixo também. Segue nossas redes sociais aqui embaixo, é só clicar na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fiquem todos com Deus e Amatório de Muito Além da Junta.